Boa tarde para quem está nos assistindo agora, no horário do almoço. Ó, só tirar o som aqui. Estamos ao vivo então. Esse é o último encontro, infelizmente, Leandro está aqui do meu lado. É o último encontro dessa websérie sobre Indústria 4.0. Hoje é o décimo pilar. A gente vai falar sobre integração horizontal e vertical. E estamos terminando, né, Leandro? Poxa, que pena que está no fim. Mas assim, quem acompanhou essa série só teve informações muito legais, muito atuais. Que eu acho que podem fazer toda a diferença na vida de quem está aí querendo se modernizar. Entrar nessa fase mais tecnológica, na vida profissional e pensando no futuro. Então, quero agradecer mais uma vez a participação do Leandro. E vamos começar então essa última live. Muito obrigado sempre por esse carinho de vocês, o Grupo Voito. Por dar essa oportunidade de a gente transmitir conhecimento, experiência. E certamente é tudo feito de maneira muito cuidadosa, né? Com muito carinho aos nossos ouvintes. Mas sobretudo com muita atualização. Acho que a ideia, acho que o desafio que nós temos é preparar esse grupo privilegiado de pessoas que se interessam, se predispõem, né? Guardam o momento tão especial do dia para estar aqui ouvindo e interagindo conosco. Então, vamos lá. Acho que o desafio da primeira, do último, que seja tão bem representado e tão bem acolhido, né? E compreendido por todos os nossos ouvintes. Nosso tema é integração horizontal e vertical. E a linha do Cente, no final, vai dar uma pitada aí sobre os primeiros passos. Acho muito importante para quem quer efetivamente transformar. Acho que esse é o propósito do Grupo Voito, né? Transformar realidade em ação, né? Isso aí. Então, é isso aí. O que nós temos, então, pessoal? Vamos falar sobre a indústria 4.0 dentro da sua websérie. Vamos começar, então, o nosso bate-papo de hoje. Começar, não sei, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo na notícia, no mercado, em termos de autosportes. Falando que Volkswagen conclui a compra da Porsche. Ou seja, a marca de carro de luxo para entregar o grupo alemão. No primeiro semestre, que registrou um voo quase oito vezes maior que em 2011. No passado, chegado a falar, né? Lá no início, o pós-guerra, a Volkswagen, o Fusquim, o carro simples, populares. E, de repente, que dá um passo desse aí para quebrar completamente essa ideia que possa existir que é carro popular apenas. Para que eu tenho que criar uma empresa nova? Posso simplesmente comprar, integrar. E aí, não só eu botei uma marca, mas eu trago junto com essa marca toda a experiência, todo o conhecimento e tecnologia disponível dentro de um conceito muito renomado e já muito respeitado no mercado. A gente fala aqui, a HP compra a Compact, o governo alivia a Gates, ou seja, a Microsoft é de seríssimos aí, que poderia ter. E aí, quando a HP compra a Compact, você pode dizer, pois são concorrentes? Para de falar disso de concorrentes. Vamos interagir e vamos transformar nossos custos, nossos desafios, em algo comum, com possibilidade de crescimento. Mais ou menos um destruir o outro. Por que o Facebook comprou o WhatsApp e o Instagram? Você fala assim, pois o Facebook já domina completamente, é uma grande plataforma de rede social, só que até analisando os dados, ele percebeu que o WhatsApp troca mais e mais fotos, duas vezes mais do que o Facebook. Isso inúmero assustou. A partir desses detalhes, ele entra nesse aspecto. E o Instagram, o que poderia se transformar em um futuro algo tão poderoso quanto, assim, que se transforme, mas já fazendo parte dessa mesma realidade, dessa mesma plataforma. Por isso faz com que o Facebook dê esses passos tão audaciosos. E ele começa falando, efetivamente, o que é a integração horizontal-versical dentro de um conceito mais amplo da nossa revolução industrial. E aí eu começo aqui falando para vocês que a integração horizontal é sobre sistema de TI e fluxo na cadeia de dados, fornecimento e valor, incluindo vários processos que passam por ela. Eu acho que essa é a grande diferença, gente. A gente precisa integrar os processos. Para com essa história de que é não. Eu sou dono nessa parte. Eu sou de TI. Eu sou de RH. Eu sou jurídico. Eu sou produção, pré-produção, controle final. Nossa, esse nome é controle final. Eu já vivi isso na indústria, no início da minha carreira. Eu cheguei a ser, tinha área de controle final, que eles eram verdadeiros policiais da empresa, que vibravam, identificavam uma falha, um retrabalho, que devolvia toda a produção, parava a produção. Se sentia muito vangloriado por causa disso. Não vamos falar que essa é uma imagem que a gente quer guardar realmente para o passado. Então, está relacionado com a conexão entre a fábrica e toda a cadeia de valor externa à planta. E aí começou a surgir o nome supply chain, que é cadeia de produção completa. Então, esse é o conceito, efetivamente, do que é a integração horizontal. E o que seria a integração vertical? O vertical possui um componente de nível hierárquico interno à fábrica. Então, eu não falo mais da cadeia de valor, eu falo dentro de toda a fábrica. Permite que todos os níveis de fábrica estejam conectados, do chão de fábrica até os executivos. E dentro desse conceito, quebra também a questão da hierarquia. Eu sou o chefe, eu estou aqui para poder tomar decisões estratégicas e sou a mente pensante do negócio. Mas o que está acontecendo lá embaixo? Será que eu estou efetivamente conectado? Inclusive, eu lembro que dentro das empresas existia horas que as informações eram divulgadas. Eu achava aquilo estranho, recém-contratado. E eu dizia, não, nove horas era um nível hierárquico, dez horas outro nível hierárquico. Todos os horários para a informação chegar. O que a gente espera hoje não, tem um sensor lá embaixo. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Essas informações vão desdobrar. Nós vamos apresentar aqui uma espécie de pirâmide que vai mostrar como a gente quebra essa hierarquia e efetivamente dá velocidade para a tomada de decisão. Então, permite essa interligação com todos os níveis hierárquicos. E como essa integração horizontal e vertical funciona, falando agora dentro do conceito prático, dentro da indústria 4.0? Bom, em primeiro lugar, as empresas, para que serve? A distribuidores e clientes, muitas vezes, não estão ligados. Nem departamentos, como engenharia, produção e serviços. Parecia como o... Tem um dos livros que é muito comum, o Monge Executivo, ele fala daquelas... Todas as etapas, já foi aqui explicada, inclusive, na Voito, que ele, como coloca aquele padrão hierárquico de uma empresa, ele compara com o exército, de lá onde veio. Só que o problema é que do outro lado da ponta do exército tem o inimigo. Sendo que dentro da indústria, do outro lado tem um cliente. E muitas vezes as decisões são tomadas com uma briga interna ou com algumas vaidades que fazem com que a decisão final não é o que é melhor para a empresa. E nem sobretudo por esse cliente que está lá na frente, que não vai ter os benefícios do que efetivamente é uma integração. Então, essa instituição de clientes muitas vezes não estão ligados. E aí, o que a gente espera de uma nova forma é essa internação, nós trabalhamos para ele. Por isso que é o conceito do líder e servidor dentro do Monge Executivo. Eu tive a oportunidade de ter uma palestra com o James Hunter, realmente o cara é fantástico. Só teve palestra com gente muito legal, hein, Leandro? Foi um privilégio. No entanto, com a indústria 4.0, empresas, departamentos, funções e capacidades será muito mais coesa. Eu lembro, certa vez, uma mudança que teve na indústria em que eu trabalhei, eles criaram plataformas em que o gerente se pare, e eles começaram a sentar um do lado do outro, sem paredes, sem departamentos. O próprio diretor sentado ali no grupo, na hora que ele precisava tomar uma decisão confidencial, ele ia para uma sala. Mas fora isso, ele estava sentado. Então, as pessoas se olhavam, se falavam. Então, isso faz com que... São pequenos efeitos, pessoal, a gente vai falar disso mais lá na frente, que vão fazer essa mudança. A integração horizontal e vertical pode passar, muitas vezes, para você derrubar o parênteses. Só para contextualizar, aqui na Voito, Leandro, é assim atualmente. Essa sala que a gente está aqui hoje já foi a sala do Tiago, e hoje é algo muito mais horizontal. E, assim, eu vejo os efeitos disso, o quanto que na prática isso é legal para todo mundo. É, hoje eu trabalho também na empresa que as pessoas usam o informe, na maioria das vezes, que seja obrigatório. E não tem placa na porta, né? Você tem que dizer, poxa, quem é essa pessoa? Eu trabalho na empresa francesa, que era super arquizada, você tinha a sua sala, você tinha o nome, o nome do seu cargo lá na frente. Então, isso cria efetivamente barreiras que podem atrapalhar, dentro desse contexto, a gente não espera isso. Então, na verdade, que é algo muito mais coesa, o tempo todo lembrando qual é o nosso objetivo comum. Então, redes de integração de dados universais permitirão que as cadeias de valor sejam verdadeiramente automatizadas. Vamos falar mais na frente, não só pessoas, mas dados. Que a grande riqueza das empresas hoje são os dados. Ainda vamos falar daqui a pouco também que vão além dos meus dados. Com a possibilidade, um dos pilares que é a computação em nuvem, permite essa interação em tempo real, de maneira protegida, cibersegurança, de maneira que, hoje eu posso falar todos os termos aqui, que já passamos por todos, cibersegurança, que eu posso, nós vamos falar em que níveis de empresa hoje trabalham com dados super confidenciais, mas sendo compartilhados em todo mundo. Então, os dados também buscando essa integração. E a gente começa aqui, vamos dar um zoom para vocês agora, dentro desse contexto, para entender melhor essa integração. Então, eu tenho os fornecedores de produtos, parceiros, e outros parceiros, perdão, e lá no final tem o cliente, são os nossos inimigos. Então, esses processos de desenvolvimento, de produção, logístico, distribuição, eu preciso interagir constantemente, sem a preocupação só da hierarquia. A hierarquia, efetivamente, como o conceito do líder e servidor, eu estou ali para suportar. O presidente da empresa que eu trabalhei, dizia aqui, da Multilacional, dizia que o nosso papel como gestores é tirar as pedras das botas dos funcionários, para que eles possam também, era comum o pessoal dizer, poxa, será que eu posso sair aqui no desenvolvimento, ou, perdão, posso sair da produção, ir lá no desenvolvimento, perguntar? O funcionário tinha essa dúvida se ele podia pedir isso. A gente espera que isso não aconteça, se isso seja automatizado. Então, análise, e aqui existia um conceito de planejamento, chama-se efeito chicote. Tem alguns jogos, eu realmente recomendo que alguém trabalhe com alguns jogos que falam sobre isso, porque eu só coloco uma pequena perturbação aqui e toda a cadeira, ela vai realmente tentando se ajustar, mas gerando no final um problema enorme. Vamos dar, por exemplo, aqui. Você tem, por exemplo, aqui na produção, uma máquina que quebra. A área de logística não recebe material, e aumenta o pedido, e vai mandando mais pedido. Por outro lado, o fornecedor entende que aqui tem produto suficiente, e ele dá férias coletivas, ele para lá o processo dele de produção. Gente, isso pode parecer simples, acontecer de montão, ainda acontece em alguns casos. Na verdade, era apenas uma pane de máquina. E aí, se você tem essa informação melhor, eu posso consultar. Poxa, vem cá, eu vi que sua produção diminuiu, você vai recuperar depois? Eu posso manter o meu nível de produção? Sim ou não? Não, sim. Então, aí eu vou continuar produzindo. E lá na frente, ele não vai identificar. A mesma coisa, se ele produz demais num dia, porque no outro dia, ele vai ficar com a máquina parada por 24 horas, por um setup, esse fornecedor pode entender, opa, meu estoque zerou. A fábrica aumentou a produção. Eu vou dobrar, vou contratar mais gente, e na verdade, depois ele vai se frustrar. Porque aquele produto que ele vai fabricar mais, vai parar aqui, depois vai voltar ao nível normal de estoque. Esse nível de interação é muito evidente, quando eu visitei a fábrica da Mercedes, eu conversei aqui com a equipe, todo caminhão que é produzido, ele é comprado antes. Não existe um caminhão para estoque. Então, o caminhão, o mesmo caminhão, ele pode ter mais de 200 tipos diferentes. Você pode querer com cadeira alta, baixa, com teto alto, baixo, com área de dormir, enfim. Você vai montando ele ali, e aí a fábrica recebe o pedido, a partir daí vai saindo a linha de produção, e ele está todo na sequência para sair das coisas da maneira como foi pedido. Para evitar o que? Sobre o estoque, falta de estoque. Então, essas informações, nós vamos falar sobre os sensores, sobre o que precisa acontecer para que isso aqui, efetivamente, aconteça essa integração. E o próximo, pessoal, quando eu falo do vertical. Esse vertical, talvez o que eu tenho falado aqui sobre suplatin, sobre essa integração, pode parecer óbvio. Porém, quando eu falo do vertical, essa é a grande diferencial da indústria 4.0, que eu começo a utilizar conceitos que efetivamente, se não tiver em prática, você não vai colher os benefícios que a gente pode falar aqui. A gente começando sempre, pessoal, sobre sensores atuadores, eu lembro da aula que nós falamos sobre robôs autônomos, como a gente se interage a partir daqui. Então, eu tenho a interface com o processo através de sensores atuadores. Esses sensores, eles vão ser controlados por um CLP, que é um controlador lógico programável, isso dentro do nível de controle, que gera um sistema regulatório. E a partir daí, SCADA, SCADA-BR, é um software bastante utilizado, é um open source. Então, em alguns casos, depende do tamanho, você não vai nem pagar para utilizar. Ele permite, dentro do nível de produção, um monitoramento. Mas um monitoramento, não é para aquela plancheta que você anda na oficina olhando as coisas não. É um monitoramento a partir dos dados que ele está colhendo do que tem aqui para baixo. Isso permite você estar aqui controlando a fábrica lá, no Apple, que é o Chuí. E a partir daí, tem o que é o MACE, que já é dentro do nível de operação, que é o planejamento da produção, o gerenciamento de qualidade e eficiência dos equipamentos. Lembra como é que eu controlo a produção? Não mais em cima de anotações, em cima de controle. Eu já conheci no início da minha profissão, eu passava de máquina em máquina pegando a produção ou no início do trabalho eu contava quantos estoques tinha e programava. Gente, eu programava para oito horas. Só que o que acontecia ao longo das oito horas, eu dava ordem de produção para a equipe, o pessoal estava produzindo e depois eu só tentava alcançar aquele número que eu determinei no início do turno. O que se espera é que esse planejamento seja alimentado constantemente de acordo com todas as ações, com todos os processos que estão acontecendo e não algo fixo, estanque lá do início. Isso dá algum trabalho? Dá. Mas deixa o computador pensar. A partir daí você vai ficar efetivamente com o seu justo e necessário. ERP, nível planejamento corporativo. Gerenciamento de pedidos, processamento, planejamento corporativo da produção e dentro do processo de negócio. E efetivamente eu estou em um nível mais alto. E a partir daí eu posso saber exatamente o que eu posso vender, o que eu posso comprar, se eu vou ter... Está tudo com a minha aderência, algum conceito que o pessoal gosta de projetos é chamar de Corvo AS. Como é que está o meu nível de aderência? Eu consigo projetar, eu consigo definir se eu posso efetivamente liberar a máquina para manutenção ou já estou com um profissional de manutenção. Não demodelo para manutenção. Manutenção gosta de tempo, gosta de espaço, gosta de trabalho tranquilo, não precisa de muitas horas. Deixa ele apertado sempre. Porque é necessário fazer manutenção, mas tem que ser desafiado para fazer sempre o menor custo possível. Um exemplo aqui, pessoal, de integração vertical. Saindo um pouco da questão da indústria, mas você já vê como isso é possível ter uma dimensão muito maior. É hoje chamado Revolução Verde, que é dentro do agronegócio. Hoje, 70% de toda a água consumida do mundo é utilizada, sabe, para quem é lá? Irrigação. E dentro do processo de irrigação, usando um pouco desse conceito, tem uma startup que o que eles fizeram? Eles colocaram sensores e pluviômetros que conseguiam controlar a temperatura, umidade do solo e, a partir daí, escolher o melhor momento para irrigar e a quantidade justa e necessária para irrigar e um irrigar. Para não dispensar tanta água. redução de 60% do consumo de água e mais 40% do consumo de energia utilizado para irrigação. E não é pouca coisa, 70% de água do planeta. Com paz, com a dimensão do Brasil, né? O conceito de produtividade dentro do agronegócio, eles têm trabalhado porque dá um retorno muito grande. Você tem noção hoje, a cada hectare, você pode plantar em torno, é colhido 70 toneladas de cana e se espera chegar até 200. São próximos dos 100, em alguns casos, que chegam até 200. Então, isso é produtividade. Dentro de um planeta que está crescendo com a população, precisa cada vez produzir de maneira mais produtiva. Aplicações práticas. Aqui a gente mostra, efetivamente, alguns exemplos, voltando aqui para a apresentação. A Disney compra o estudo Pixels. Essa estratégia é baseada na aquisição de empresas do mesmo nível da cadeia produtiva com correntes diretos com o propósito de expandir suas operações e ampliar a capacidade produtiva. Toy Stories, Vida de Inseto. E quem curtiu, eu acho que já curtiu bastante isso aí. Então, pessoal, é tão bom aquele desenho, é tão bom aquela tecnologia, por que eu tenho como correr? Eu trago para esse mesmo plataforma, para esse mesmo grupo, empreendimento, e aí efetivamente crescem como um todo e nós do lado de cá ficamos mais felizes. E mesmo adultos gostando, curtindo cada vez mais os desenhos. Netflix, quero apostar cada vez mais na produção de conteúdo próprio. Sem imaginar o que foi a Netflix no passado, uma estratégia muito utilizada pelas empresas para integrar processos de produção visando a redução de custos e a maximação de resultados. Imagina, eles têm em mãos a estatística do consumidor, o que nós gostamos, o que nós mais assistimos. E a partir daí, esse modelo permite que uma mesma organização controle diferentes processos de produção por meio da fusão dos seus fornecedores. Então, ele vai lá e produz um filme. E ele fica pensando no cliente, né? Exatamente. Ele já sabe antes de lançar que vai ter público para aquilo ali. Ele lança uma série que já sabe que vai dar sucesso, porque o povo está falando daquilo, tem assistido coisas daquela natureza. Muitas vezes, os brasileiros começam a assistir a um tipo de série que ele pode lançar algo parecido nacional e sabe que vai ter uma grande lideração. Então, a Netflix é um exemplo muito grande. Você vê estréias com outdoor na Netflix, para quem só, para quem já é o assinante. Essa plataforma, eu falei de exemplo lá atrás, da Salt System, que é a Airspace Anons. Esse data Salt System e o Airspace lançaram uma plataforma de colaboração para a indústria aeroespacial e defesa europeia. Imaginar que é um tema extremamente confidencial, muito arriscado de compartilhar informação. Então, se você tem medo de compartilhar, fazer uma compra na internet, imagina colocar informações dentro de um contexto aeroespacial. A plataforma Airdesign serve como espaço de trabalho comum para o projeto de colaboração e fabricação. Imagina, a gente imagina sempre os cientistas, os gênios dentro de uma sala fechada, um grupo. Agora, imagina se eu fosse colocar essas mentes todas juntas, interagindo, colocando informações naquele local que eles possam compartilhar todo mundo junto. Gente, não tem comparação. Imagina isso aqui, a teoria de Darwin levou 30 anos para ficar pronto, porque eles viajavam de navio para poder coletar informações, levar de volta e por aí vai. Então, esse contexto aqui, imagina cientistas do mundo inteiro reunido, na Europa no caso, mas que possam efetivamente, olha, fiz uma descoberta. Olha aí. Então, eu não vou ficar pesquisando isso, vou pesquisar outra coisa, eu vou compartilhando. E aí, pessoal, a gente aqui, vamos para a próxima etapa que eu falei das 11 pilares, 10 pilares da indústria 4.0, passamos todos eles e a partir daí é possível efetivamente colocar em prática. Mas, como colocar em prática? Eu vou dar aqui para vocês um resumo, eu espero que seja aqui efetivamente algo muito produtivo, eu diria que um dos mais importantes do que eu falei até agora. Conceito prático, esse é um dos princípios do Grupo Void. Em primeiro lugar, a indústria 4.0 oferece uma gama de possibilidades de implementação das empresas. Cada empresa necessitará construir sua visão própria da indústria 4.0. Não existe uma fórmula, não posso dar uma fórmula para vocês que vai funcionar na sua empresa. Mas, acho que passo a passo, essa é a minha obrigação aqui de passar isso para vocês. Primeiro passo, realizar um mapeamento da situação atual. O estado do negócio, em que momento eu estou. Lima no Faction, já ouviu falar disso, né Ana? Já sabe onde encontrar informações sobre isso, né? Eu acho que quem está aí também. Exatamente. Aqui no grupo você tem bastante informações. Melhoria contínua e mapeamento de fluxo de valor. Mais na frente a gente vai até interagir com isso. Melhoria contínua. Eu diria melhoria contínua do seu negócio, mas de você mesmo. dentro do que eu participei ano passado esse ano, né? Do grupo do Vale do Serviço, uma conferência que foi titular Long Life Learning. Então, gente, esquece dessa história que você vai estudar, sair da faculdade e está tudo bem. Vida ganha nenhuma profissão, né? Sim. com esse mundo que tudo acontece. Nem direito, que são as tradicionais engenharia e medicina, né? Não pode parar. E mapeamento de fluxo de valor que é uma das ferramentas dentro do conceito de Lean, Lean Logística, daquele curso que tem disponível também aqui. Eu falo sobre mapeamento de fluxo de valor. Segundo passo é a modernização. Fiz um mapeamento da situação atual. Eu sei em que momento, em que pé eu estou olhando os 10 pilares que você pode fazer dessa maneira. Mas aqui é a dica que realmente eu coloco a partir do Lean Manufacturing. Modernização máquina de sensores e utilização de conectividade. Ah, eu tive. Eu preciso de internet das coisas e preciso de modernização. Alguns equipamentos efetivamente eu tenho que modernizar. Eu tenho que ter sensor, eu tenho que ter informação. Terceiro passo, coletar os dados para controlar as informações do processo de produção e otimização. Uma vez que eu tenho modernizado, tenho que controlar. O que eu faço com essa informação? Em que momento eu vou interagir? em que momento eu vou agir e tomar uma atitude? E esse controle não é efetivamente só automatizado, mas eu posso definir regras. E a partir das regras eu posso parar o processo e conversar. só para evitar algo maior, vamos aqui fazer. Aí tem várias ferramentas de progresso que podem ser utilizadas. Quarto passo, Overall Equipment Efectiveness. O que quer dizer isso aí? É uma ferramenta de controle, que é um indicador que mede a eficiência de uma linha de produção. Implantando esse indicador, você vai descobrir que a máquina que você comprou, está super feliz com ela, comprou por um milhão de reais, ela só utiliza 50%. Uma colheitadeira, ela custa um milhão de reais aproximadamente. A partir desses conceitos da Revolução Verde e da otimização local onde plantar e olhar e como fazer, tem uma empresa que conseguiu reduzir, a partir de um estudo que foi feito, de 30 colheitadeiras para 17 colheitadeiras. Mesma produção, no mesmo ambiente. Então, pessoal, saiba efetivamente qual o retorno que o equipamento que você tem está dando para você e quanto ele está realmente trabalhando. Está trabalhando quanto? Se ele ficar parado, está parado dormindo. É um equipamento caro, ele tem que estar produzindo o tempo todo. Poxa, mas a minha linha de produção só tem demanda para isso. Então, compartilhe com outra fábrica. Se tem duas gráficas uma do lado do outro, eu trago o papel deles e imprimo aqui. Eu cobro mais barato um pouco, mas eu utilizo a minha máquina ao máximo, ao limite. Oi! Quinto passo, análise do Big Data e manutenção e preditiva para melhores tomadas de decisão. Você vai ter no final dessa etapa, reconheça que você tem um Big Data. Nós falamos aqui um dos pilares, Big Data, alguns exemplos. Se o Excel, diga, ele começa a ficar grande demais, são muitas linhas, você começa a esquecer algumas coisas. Eu já vivi uma situação, eu como gerente de logística, eu fui demandado de que, olha, você tem que fazer uma análise, eu não sabia nada, eu não sabia, tem um DRE, aprendi o que era DRE, demonstrativo de resultados, e aí quando eu fui olhar, só eu pegar, do maior para o menor, comparando mês a mês, identifiquei que tinha um custo maior que o outro, tinha uma cobrança, por não me engano, de centenas de milhares de reais. Então, a partir dessa análise. Mas essa foi pequena, mas por outro lado, tem um fornecedor nosso, um cliente nosso, que quase interessei, e falou, não, você está me cobrando mais do que deveria. E quando eu fui ver, ele esquecia de somar uma das linhas de produção, essa linha de produção dá um milhão de reais de erro. Então, o Big Data, muito cuidado, porque isso pode trazer um prejuízo para você, reconheça que tem um Big Data e utilize, aquela história do remédio certo para a doença certa, utilize as ferramentas, os conceitos de Big Data para tratar efetivamente o Big Data. Bom pessoal, aqui é um slide resumo de tudo que a gente falou, mas sobretudo como fazer o passo a passo, efetivamente, para rever e olhar a apresentação por apresentação, seja assinante prêmio, você vai poder, onde quiser e como quiser, poder ter acesso a todos, e também, olhando para isso aqui, a partir da 6 Sigma, que é uma das ferramentas que vai falar aqui, que você consegue uma melhoria contínua, e também te ajuda no mapeamento. É a partir do Lean Manufaction que você vai estar vendo essa situação. E tudo isso são já remédios para se tratar os problemas, mas eu quero aí, realmente, nesse aspecto aqui, despedir de todos vocês, agradecer de coração a audiência, o retorno, e que vocês realmente se sintam capazes, não parem diante desse nome, da Revolução Indústria 4.0, porque efetivamente é para todos nós. Uma última pergunta só, Leandro. A integração vertical é utilizada somente em linha de produção, ou eu consigo utilizá-la na linha de transporte multimodal? Muito obrigado pela pergunta, eu dei um exemplo aqui da Revolução Verde, tentando efetivamente sair totalmente da indústria, e dentro da multimodalidade, efetivamente você pode ter muitas opções de você identificar isso. Hoje os caminhões são inteligentes, então você hoje você tem a informação do caminhão, do trem, do navio, do porto, você tem a informação do trânsito, então todas essas informações, muitas vezes acontecem segmentadas. Então a empresa, que é a multimodalidade, muitas vezes são empresas diferentes. Então um é o transportador, outro é que faz a gestão dos terminais, outro que faz a gestão do trem, enfim. O que efetivamente pode ser feito é o conceito que eu falei de plataforma. E aí sim, essa integração de todas as etapas, isso é uma integração horizontal, de todas as etapas dessa cadeia de suprimentos e se eu disponibilizo numa plataforma todas essas informações, aí sim, a gente tem um conceito de redução de custo e a gente vai ganhar certamente muito em produtividade. Muito legal, acho que esse é um ótimo exemplo para a gente fechar esse conteúdo muito legal e aí a gente quer também agradecer a vocês que estão nos assistindo, a quem acompanhou e também a galera dos bastidores porque tem muita gente por trás dessa websérie. Jamais parei sozinho, né? Então os convidados que apareceram aqui, né? Foram a gente suportando, foram o Marcos Eudoxo, né? O Arthur Filgueiras, o Pedro Henrique, estavam aqui, vocês ficaram oportunidade de conhecer, ver um pouquinho do vídeo dele, mas tem uma turma muito forte aqui da Voito que dão um suporte fantástico e certamente dão a segurança de que vai ser capaz de a gente conseguir chegar até o final começando sempre no horário, né? Respondendo todas as perguntas e apresentando material de muita qualidade. Pessoal, seria impossível, né? Sem a qualidade do som, da imagem e das apresentações que foram feitas com o objetivo de levar até vocês o que a gente tinha de melhor. Isso, aí quero agradecer então Sara, Gabriel, Bárbara, Douglas, que está aqui dando suporte para que tudo dê certo. Felipe nas câmeras, Eveline Câmeras Instagram, a gente só consegue isso porque tem uma galera muito legal do lado de cá e para você não ter desculpa porque, poxa, a gente já deu todas as dicas e se você quiser começar aqui, ó, o tanto de curso gratuito que a Voito tem, então LIM, Seis Sigma, se você quer já e se você ainda não conhece, quer aplicar e quer começar com as dicas do Leandro, vai lá no nosso site, no nosso blog porque tem muito conteúdo legal e gratuito para você aplicar aí na sua vida. Se você quiser investir mais nisso e realmente fazer a diferença no lugar que você está com um pouco mais de bagagem, conheça também os nossos outros cursos e soluções. É isso então, gente, muito obrigada a todos pela companhia até aqui, muito obrigada novamente ao Leandro, a gente vai se vendo. Obrigado pessoal, muito sucesso para vocês aí, muito obrigado pelo carinho, tudo feito com muito carinho para vocês também. Muito obrigado